Gente, agora presta atenção, porque aconteceu ontem em Mossoró o julgamento do acusado pela morte de fisioterapeuta ocorrido em maio deste ano, né? Ontem, inclusive, a gente deu esse início, né, do julgamento do júri popular. O repórter Rogério Fernandes traz agora o resultado desse júri. Rogério, o réu foi condenado? Olha ali, o Renato foi condenado, sim, a 18 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. O ministro Rafael Silva de Araújo, ele que era réu, confesso, ele afirmou ter matado o fisioterapeuta Radisson Caio Marcelino da Silva, de 29 anos, no dia 8 de maio deste ano em Mossoró, após ele terem saído de um motel e, segundo ele, o fisioterapeuta não teria pago o programa, teria sido por ele um adolescente, que estava também dentro do carro, ele teria matado por asfixia, usado um fio para matar, visto que ele, segundo ele, o fisioterapeuta não teria pago esse programa. A condenação foi ontem, 18 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. Repito, porque há um tempo essa pena começa a regredir, começa a progredir para outro regime. E ele termina, segundo a própria Constituição, segundo a própria lei brasileira, vai para a rua, não passa muito tempo na cadeia, tem que passar um período X, de acordo com a lei. A mãe da vítima, ela postou nas redes sociais, fez uma postagem e um depoimento extremamente emocionado, analisando esse julgamento que aconteceu ontem na cidade de Mossoró. A dona Cristina Machado, vamos ouvir. Hoje resolvi falar um pouco sobre a audiência ontem, do assassino Vinícius Rafael da Silva, que matou meu filho Adson Caio. Seis meses sem meu filho, aqui na terra, porque no coração ele vive, ele é um pedaço de mim. Ele tirou a vida do meu filho, mas ele destruiu a minha vida, esse Vinícius Rafael. Ele destruiu a minha vida, a vida dos irmãos, a vida dos sobrinhos que ele tinha como filho, que não o amava tanto. A vida dos amigos que amavam tanto o meu filho. Ele ia para uma tribuna, em Mossoró, para o fórum, e mentir tanto, dando um de doido. Que doido você não é não. Que pena, hoje minha palavra é de revolta. Estou indignada que ele só pegou 18 anos em regime fechado. Porque presta meu filho, que nunca mais eu vejo. Eu sinto o abraço dele, o eu te amo, maninha. Meu filho maravilhoso, um amigo exemplar. Esse depoimento foi marcado pela revolta, pela indignação. O que ela colocou é o que existe na prática. O fisioterapeuta Hudson Caio, de 29 anos, ficou preso para o resto da vida dessas pessoas que ficaram aqui na terra e que amavam e amam ele demais. Esse depoimento é o reflexo, porque ela sabe que as leis brasileiras, com a progressão do regime, termina colocando o réu em breve, de volta à sociedade. É isso que revolta mais ainda. Mas só muda, só isso muda com a mudança no Código Penal. E quem muda é o Congresso Nacional. Leide, análise.